Jair Bolsonaro nunca esteve tão próximo da cadeia, mesmo sentando na cadeira de Presidente da República, várias investigações correm contra ele e, finalmente, em uma delas, a Polícia Federal conclui que ele cometeu o crime e imputou ele, pela primeira vez, crimes que podem dar até seis anos de cadeia, de regime fechado. E pra piorar, no depoimento que ele deveria dar pra se defender, né, com o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele arregou. Faltou. Pois é, a tensão ali entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal voltou a aumentar, agora com o descumprimento de decisão judicial e a gente vai falar sobre isso e as consequências disso logo depois. Claro que você deferia aquela condução coercitiva ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que o Manual de Debate Político já tá à venda aí, o link tá na descrição e também abriu a nova turma aí, as matrículas pra Academia MBL 2022. Se você quiser se inscrever também, o link vai estar na descrição e aí você vai poder fazer o teste pra saber de que escola da Academia MBL você faz parte, qual o seu perfil político e daí determinar as disciplinas que você vai fazer ao longo desse ano. Muito bem, vamos falar então sobre essa investigação que terminou com o indiciamento de um servidor público e também com a conclusão de que Jair Bolsonaro cometeu crime, né, crime de violação de sigilo funcional, que é basicamente a divulgação de documentos sigilosos que você, como agente público, tem o dever de manter, né, de proteger. Aqui na Câmara dos Deputados é muito comum, principalmente na Comissão de Fiscalização, a gente ter acesso a documentos sigilosos, né. Existem diferentes classificações, né, o documento classificado, né, é um documento que não é aberto ao público, né. Você tem um documento reservado, né, que é um nível menor de sigilo, você tem o sigiloso e você tem o secreto. Quando você tem uma investigação policial em curso, né, uma investigação, no caso, por hackers terem invadido o sistema do TSE, e vale ressaltar, né, diferente do que o Bolsonaro disse na sua live, em nenhum momento os hackers foram capazes de manipular resultado de urna. O que eles conseguiram foram basicamente dados, né, do TSE, mas em nenhum momento houve qualquer, né, não chegaram nem próximos de conseguir invadir o sistema da urna e manipular o resultado da eleição. Aliás, antes de toda a eleição, o TSE chama hackers do país inteiro e também advogados e técnicos de informática dos partidos políticos pra tentar invadir, pra tentar burlar o sistema da urna e justamente fortalecer a cada eleição pra impedir que brechas, né, sejam aproveitadas ali em determinadas urnas e sempre tá se atualizando o sistema. De todo modo, nunca ninguém foi capaz de sistematicamente hackear a ponto de mudar o resultado das eleições nas urnas. Mas, de todo modo, o que houve? Qual que foi o crime? O Bolsonaro divulgou, né, o resultado sigiloso, de parte sigilosa, de um inquérito policial, né, isso é ilegal e quando você é funcionário público a pena aumenta, quando você é um agente público, né, um agente político, não deixa de ser um agente público. A sua pena aumenta e é uma pena pesada, né, que vai ali, o crime descrito, né, pela delegada, é uma forma mais grave da violação do sigilo funcional, que é caracterizado por danos à administração pública, ou seja, quando você divulga o material de um inquérito sigiloso e aquela divulgação causa um dano à administração pública com pena prevista de reclusão, ou seja, cadeia, de dois a seis anos, né. Passou de quatro anos, você já começa a cumprir no regime fechado, você já começa a cumprir dentro da cadeia. Pra piorar essa situação, né, qual que foi a conclusão da polícia? Ó, a conclusão da polícia é que o presidente da república cometeu crime, mas é fundamental, diz a polícia federal, que o presidente se manifeste, se justifique, né, em relação à divulgação desse inquérito sigiloso. Muito bem, foi aberto o prazo legal pro presidente prestar o depoimento pra polícia federal, o presidente não compareceu nesse prazo legal e, portanto, vai correr, vai continuar correndo o processo sem a manifestação do acusado, o que só, claro, prejudica a sua situação. Se a polícia já concluiu que o sujeito cometeu um crime e ele não justifica aquela conduta, as chances dele ser condenado só aumentam. E, importante também ressaltar nesse vídeo que, se o Bolsonaro for preso, né, por esse caso, vai ser um, como se fosse um imposto de renda do Al Capone, né, o menor dos crimes que ele cometeu, mas que acaba sendo justamente o crime pelo qual ele é pego. Eu não tenho dúvida nenhuma que, depois que ele perder a imunidade presidencial, as investigações pela conduta criminosa dele da pandemia, pelos escândalos de corrupção do governo, pelos escândalos de desvio de dinheiro no seu próprio gabinete, todas essas investigações vão continuar correndo. Sempre bom lembrar também que o Ministério Público do Rio de Janeiro já tem provas robustas contra Jair Bolsonaro, no escândalo de rachadinha, né, você já tem os extratos e as mensagens mostrando que os assessores do então deputado federal Jair Bolsonaro sacavam quase que 100% do seu salário em dinheiro e faziam repasses pro chefe de gabinete. Então, essas provas já existem, só que, né, a imunidade presidencial, né, você tem... É bom a gente esclarecer esses conceitos, né. Você tem o foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É a prerrogativa que o agente tem de ser julgado em determinado tribunal, né. Então, um deputado estadual, por exemplo, tem o foro privilegiado no Tribunal de Justiça. Ele tem a prerrogativa de ser julgado, né, quando comete crimes no exercício do mandato. Isso é importante também. Se o cara vai matar, vai lá e mata uma pessoa, entende o Supremo Tribunal Federal que o assassinato não tem nada a ver com o mandato, né, o cara não tava no exercício do mandato, foi lá e matou alguém. A não ser se for o pai do Collor que dá um tiro no meio do Senado. Aí pode ser que, nesse caso, se aplique. Mas, se o cara foi lá, assaltou uma mercearia, não tem nada a ver com o mandato, aí ele não tem foro privilegiado pra isso. O foro se aplica pra crimes cometidos no exercício do mandato, né. Deputados federais têm foro no Supremo Tribunal Federal, assim como o Presidente da República. Só que o Presidente da República tem uma proteção maior do que essa. Ele tem imunidade presidencial. O que é imunidade presidencial? O Presidente da República só pode ser denunciado com autorização do Congresso Nacional e por crimes cometidos no exercício da sua função. O que significa que, se eu mato um sujeito num dia antes de ser diplomado Presidente da República, enquanto eu for Presidente, eu não posso responder por aquele homicídio. Porque, enquanto Presidente, eu só posso responder pelos crimes cometidos no exercício do mandato. E é justamente essa imunidade presidencial que impede que qualquer denúncia sobre escândalo de rachadinha avance diretamente sobre Jair Bolsonaro. Tanto que Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado, aliás, o Supremo reconheceu até o foro privilegiado retroativo dele, ou seja, crimes que ele cometeu quando deputado estadual vão ser julgados pelo Supremo porque ele tem foro de senador. Ainda que, na época de deputado estadual, o foro dele fosse o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas o Supremo, nessa interpretação maluca aí da legislação, entendeu que, claro, pra beneficiar, né, e aí sempre dizem, né, Bolsonaro inimigo do Supremo, não sei o que. Se Bolsonaro fosse inimigo do Supremo, Flávio estava preso há muito tempo. A investigação já tinha transitado em julgado, já tinha avançado ali no TJ do Rio de Janeiro, mas o Supremo salvou seu filho, Flávio Bolsonaro, em troca, claro, das indicações, né, pra própria Suprema Corte, dos dois nomes do Supremo, antes de serem nomeados pro Supremo, tanto Cássio Nunes como André Mendoza. Os outros ministros deram anuência pro Bolsonaro nomear, ele fez tudo acordado, e também, durante muito tempo, na esplanada dos ministérios, Bolsonaro teve dois ministros, né, um que foi assessor de Dias Toffoli e o outro que foi assessor de Gilmar Mendes. Ambos ele manteve na esplanada dos ministérios, então ele tem um excelente relacionamento ali com o Supremo Tribunal Federal a ponto de conseguir que o seu filho seja salvo e criar toda uma nova jurisprudência de foro privilegiado retroativo. Mas, de todo modo, tudo isso acaba quando Jair Bolsonaro for derrotado nas eleições. Pode ser que ele não seja preso por esse inquérito, né, mas é a primeira vez que a polícia imputa um crime ao presidente da República. Mas, eu não tenho dúvida de que, uma vez perdendo a sua imunidade presidencial, o destino de Jair Bolsonaro, se ele não buscar, se ele não fugir pra algum outro país, como o Weintraub fez, como o Alan dos Santos fez, como outros fizeram, ele vai acabar indo pra cadeia. Legenda Adriana Zanotto